Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Vinicius, é um velho aqui no canal E vai ser um vídeo diferente galera Hoje estou aqui na festa da minha prima E eu vou filmar aqui pra vocês A festa inteira Vamos ver aí Enfim, fique com o vídeo A festa não é tão grande, mas já é o bastante Pra conseguir te dar algumas qualidades Cada vez mais que eu fui me apresentando Eu fui vendo que eu pude ver o quanto você é incrível Uma menina de bom coração Que tem e consegue ver tudo pelo lado bom da vida Mesmo que não tenha o lado bom Você é a minha alegria viária E aquela coisa que dá foda na minha vida Aquela vontade e amor de viver Você melhora todos os meus dias Com ciclos mensais e palavras Eu queria desejar mais uma vez parabéns pra você Mesmo que já tenha passado seu aniversário Mas essa é a hora que eu queria começar E eu desejo que você continue sérgio Essa menina encantadora Pela qual me apaixonei e me apaixonei todos os dias Que você consiga conquistar tudo o que deseja Que todos os seus sonhos sejam realizados E acima de tudo que Deus continue te abençoando Como ele vem a todos esses anos Concluo essa palavra dizendo Com um comunicatório com um Com um acticando uma parte de uma música Que você é Se Deus me Encontra de você Está decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser A minha unha da outra dEle Parabéns, olha aí que coragem, lindas as palavras. Essas palavras foram feitas, nós não temos nenhum de agradecer a vocês que estão aqui, mas principalmente a Deus. Então, em torcer imunial que a gente faz, a gente deixa uma música para a família e para os convidados que preferem em forma de agradecimento. Então, a gente vai primeiro fazer a oração universal, para que Deus continue abençoando essa família e todas as pessoas que aqui estão presentes, independente de religião. E depois a gente vai, porque a gente não consegue fazer nada em nossa vida sozinha. Por isso, os momentos de tristeza, a gente conta com os amigos e os familiares. Então, esse momento, que é o momento dos 15 anos de Yasmin, onde muita gente já passou por isso e outras irão passando. Então, é um momento único na nossa vida, onde as pessoas que nos convidam é porque, de fato, nos consideram o que acompanhou nessa fase. Então, em nome da família, a gente agradece a cada pessoa que está presente, que deixou de estar em outros lugares, de estar em suas famílias e tem saído no bar, é isso mesmo. Tem saído, mas veio prestigiar o aniversário da estrela da noite, Yasmin. Yasmin, ela nasceu, fruto de um amor, de Ingrid Cavalcante Lacerda e Luiz Vitor. Eu gostaria que vocês levantassem para bater palmas para nossas famílias. Sim, tá. Sim, tá. Ingrid. Ingrid Cavalcante Lacerda e Luiz Vitor. Ingrid Cavalcante Lacerda e Luiz Vitor.